Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e essa é a terceira videoaula sobre como gravar videoaulas usando um software de screencast que no caso é o Flashback Express Recorder. Eu já estou com a aba do software aberto aqui, então eu vou usar as minhas opções preferidas, que é gravar... Normalmente eu gosto de gravar região, quando é site, ou quando é uma aba de navegador e full screen, quando eu vou gravar videoaulas feitas em softwares de autoria como PowerPoint ou similares. Eu tenho aqui no fundo aberto uma aula feita em slides, uma aula de química geral e que eu pretendo narrar essa aula. Então, eu deixo a opção gravar do microfone apenas, porque não tem nenhuma música de fundo. Eu não vou habilitar a opção webcam, eu não quero que apareça meu rosto, mas se vocês quiserem é só marcar a opção. Então, eu clico em record. Aliás, antes de clicar em record, é importante deixar a aula em modo de apresentação, tela cheia. Eu começo, então, a gravar a videoaula de química geral, unidade 8, misturas e soluções. É importante gravar a videoaula em um local silencioso, calmo, que você não vai ser interrompido. E que a aula, ela possua uma quantidade de texto e de imagens equilibrada, ou seja, nem texto de mais, nem texto de menos, e nem ilustrações de mais ou ilustrações de menos. Você deve falar com uma voz pausada, tranquila, pronunciar bem as palavras, projetando as palavras para fora da caixa craniana, para que seja bem captado pelo microfone e que seja bem compreendido por quem estiver assistindo a aula. Então, à medida que você vai passando os slides, você, com as setas direcionais, para a direita você avança, para a esquerda você retorna. E você vai narrando, você vai mexendo o ponteiro do mouse, porque os softwares de screencast, eles costumam marcar por onde o ponteiro anda no vídeo, fica marcado. Quando você chegar ao final da aula, é sempre importante decorar as teclas de atalho que permitem terminar a gravação. No caso do Flashback Express Recorder, é o Ctrl Shift S. Então, você quer terminar a gravação, ele vai abrir o player, você vai salvar em formato FBR, e depois você vai exportar para MP4, e a aula estará finalizada. Nós fizemos isso no tutorial anterior. Vou botar um nome qualquer aqui, teste. Essa aula não vai valer. E vem aqui, de novo, no exportar, e ele vai exportar o vídeo em formato MP4. E eu posso colocar depois no YouTube. Ok? E a aula que está aqui atrás, não tem mais serventia, já fiz a gravação, posso voltar ao modo de edição. E isso conclui a terceira aula sobre como gravar vídeo-aulas com o Flashback Express Recorder. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí